Olá, sou a professora Zaza, professora de Biologia aqui do ProENEM e hoje vamos falar sobre as diferenças entre o DNA e o RNA. Antes disso, quero te convocar para acessar o link na descrição para você garantir a sua compra da turma intensiva que vamos ter aqui no ProENEM. Está rolando uma pré-venda para você arrasar, você que está começando agora. Aproveita que se você se inscrever, você terá acesso a todas as aulas do YouTube que já passaram, há mais aulas ainda, resumos, exercícios, provas anteriores, ou seja, é coisa para caramba, né? Então acessa o link que vou deixar aqui na descrição que eu tenho certeza que você vai sambar a cara da sociedade. Percebeu que agora até mudei de visual, né? Hoje eu vim aqui para falar sobre as diferenças entre os ácidos nucleicos. Lembrando que ácidos nucleicos são moléculas orgânicas grandonas, ou seja, são macromoléculas formadas por monômeros. monômeros esse que nós chamamos de nucleotídeos. E é super importante você lembrar que os nucleotídeos são formados por um radical fosfato, um açúcar, que é uma pentose, e bases nitrogenadas que nós conhecemos. Nós temos algumas bases nitrogenadas, como a guanina, a citosina, a adenina, a timina e a uracila. Existem também duas pentoses que nós vamos trabalhar no meu ácido nucleico, que é a desoxirribose e a minha ribose. E são essas diferenças que vão moldar o que é um DNA e o que é um RNA. Vamos lá? A principal diferença entre esses ácidos nucleicos que você precisa saber a nível de função é entender que o DNA é responsável por guardar suas informações genéticas, suas características. E o meu RNA é responsável pela síntese proteica, ou seja, a produção de moléculas de proteínas. Além disso, o próprio nome desses ácidos nucleicos faz com que a gente reflita sobre diferenças estruturais. Por exemplo, DNA é uma sigla que significa, no inglês, ácido desoxirribonucleico. Repara, desoxi, te lembra o quê? Desoxirribose, não é verdade? Então a gente já pode falar que o meu DNA é feito por uma pentose, por nucleotídeos que tem como pentose, a minha desoxirribose. Já o meu RNA vem da sigla ácido ribonucleico, e a pentose dos seus nucleotídeos vai ser a minha ribose. Então se você vê um nucleotídeo de desoxirribose, você já fica ligado que é um nucleotídeo de DNA. Agora, se você observar um nucleotídeo de ribose, você já pode saber que é um nucleotídeo de RNA. Show? Ainda sobre diferenças estruturais, tem uma que é clássica que a gente consegue observar claramente quando observa uma molécula de DNA e uma de RNA. A molécula de DNA tem uma dupla hélice, aquela figurinha que a gente já conhece muito bem, ou seja, ela é formada por duas fitas. Já o meu RNA é formado por uma fita única. Inclusive, nessa dupla hélice do meu DNA que a gente consegue observar, você também percebe a ligação entre bases nitrogenadas. E aí você consegue entender que essas bases nitrogenadas podem formar pares, não é verdade? Por exemplo, no meu DNA, você vai ver que a adenina sempre se combina com a minha timina, já a minha guanina, sempre com a citosina. Existem várias dicas para você decorar aí, tá bom? Então dá uma procurada que eu tenho certeza que você vai decorar rapidinho. Já no meu RNA, temos um alerta. Você não encontra a timina como base nitrogenada, você encontra a uracila. Então, se você vê um nucleotídeo que tem como base nitrogenada a uracila, ele classicamente é um RNA. Agora, se você encontra a timina, só pode ser DNA, ok? Então eu já percebi que o meu DNA tem função de guardar informações genéticas e o meu RNA de fazer síntese proteica. Também sei que o DNA é formado por uma dupla hélice e o meu RNA uma fita única. Também vi que o DNA tem desoxiribose. Agora, o meu RNA tem uma ribose. Tudo bem? Algumas coisas que as pessoas não comentam e eu gostaria de comentar com você é que a gente não tem só DNA no núcleo, existem algumas organelas que possuem DNA próprio, como a mitocôndria, o cloroplasto, que inclusive, isso é um assunto para a gente discutir em uma aula de evolução, não é verdade? Muita gente pergunta a origem, de onde surge um DNA, como ele se multiplica, de onde surge um RNA. O DNA vai realizar o processo de duplicação, de autorreplicação, e ele vai se multiplicando dessa maneira. E um RNA vai passar por um processo de transcrição, ou seja, uma molécula de DNA é usada como molde para formar um RNA. E aí você pode ter alguns diferentes tipos de RNA, RNA mensageiro, RNA ribossômico ou RNA transportador. Tudo bem? Então, esse é só um resuminho para ficar bem claro essas diferenças entre ácidos nucleicos para você e para que você entenda que esses ácidos nucleicos são moléculas grandonas formadas por nucleotídeos que são monômeros e que existem diferenças estruturais nesses nucleotídeos que vão fazer você diferenciar um DNA de um RNA. Eu tenho certeza que com essas dicas você vai conseguir passar no seu vestibular e destruir todo mundo aí. Show de bola? Espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like e de comentar para que eu possa gravar muitos outros vídeos para vocês. Beijinhos!